Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse arranjo maravilhoso. Primeiro a gente vai embrulhar os sabonetes redondos e depois a gente vai fazer esse embrulho super delicado. Então vamos começar? Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai embrulhar os sabonetes. Eu tenho uns sabonetes aqui. Esses sabonetes eu cortei. Eles não estão completamente redondinhos mas vai já dar uma ideia pra você. Então é o seguinte gente aqui nos Estados Unidos a gente tem filtro de cafeteira assim também. Fora aquele tradicional a gente tem o tradicional que são esses filtros que a gente tem que a gente usa mas tem cafeteira que é uma cestinha então o filtro é uma cestinha. As pessoas usam esse filtro de cafeteira que ele já é pliçadinho assim é mais fácil de você embrulhar o seu sabonete. Então eu vou mostrar pra vocês como é que é. Você coloca o sabonete no centro assim. Como ele já está pliçado ele fica mais fácil de embrulhar. E aí você vai simplesmente dobrar assim e vai seguir mais ou menos as dobrinhas dele. e vai dobrar para baixo assim e vai girando vai dobrando e vai girando né ele vai ficar assim tá. Como eu acredito que no brasil não tem um filtro de café assim né no formato de cestinha fica mais difícil pra gente embrulhar o sabonete. Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode embrulhar. Então eu peguei aqui um papel fino né pra mim funciona esse papel que ele é um papel é parecido com papel de seda e você que vai ter que fazer as preguinhas do papel tá então você vai pegar você vai dobrar não vai ficar perfeito eu tive que treinar bastante né e mesmo assim vocês vão ver que não vai estar perfeito é uma coisa que é ó tá vendo como vai ficando é uma coisa que precisa de prática viu gente precisa de praticar bastante tá bom então com essa mão eu vou segurando com essa que eu vou dobrando fazendo aqui as dobrinhas aí vou girando né se o teu papel e aí ó olha aqui ó você põe pra baixo assim e você vai fazendo as dobrinhas né se o teu papel muito grosso fica mais difícil de fazer né então isso gente vocês vão experimentando os papéis que vocês tiverem né e ver qual que é que vai ficar melhor pra você pegar o jeito tá bom isso é de cada um eu peguei o jeito assim ó com esse aqui eu achei até que ficou legal ó tá vendo como ele vai ficando precisadinho ó eu achei que ficou bem bacana ó também e aí você vai fazendo gente e assim é prática né e e só é só isso é só um jeitinho vai pegar tá então você vai embrulhar assim vai deixar um arzinho mas é profissional aí chega aqui no final dá um jeitinho pronto vai ficar assim tá bom você coloca um adesivo também alguma coisa para segurar o seu sabonete olha só dá um toquezinho né melhor ó fica mais profissional eu achei legal eu vou mostrar pra vocês uma ideia para vocês embrulharem né o sabonete tá então vocês podem pegar rafia porque ela é barata né e essa estaria também é barata então acho que vale a pena usar aí coloca os sabonetes ó olha que bonito que fica eu achei que fica bem bem bacana olha só e aí gente aqui ó vou mostrar pra vocês a outra versão que eu fiz né esse aqui é aquele sabonete é esfoliante que eu fiz né então ele não é completamente redondo a florzinha ele foi um pouco mais difícil para eu embrulhar mas ó também dá pra você fazer né essa esse é que eu não pus adesivo eu colei uma borboleta tinha em cima ó e ó coloquei em cima a gente ficou bem legal ó tá vendo você pode fazer ó né de expor assim a na sua loja ou no seu no seu cantinho para mostrar para as clientes né o sabonete acho que fica bem legal gente fica muito profissional ó né se você for dar um presente tá pegar o papel celofane e você vai embrulhar ó eu fiz um saquinho né com o celofane né então aqui embaixo ele tá fechado eu coloquei durex aqui e coloquei durex em toda a extensão e eu vou colocar o meu a minha cestinha de sabonete olha então vou colocar dentro com um saquinho ó tá vendo ficou um saquinho né agora aqui eu vou fazer isso aqui ó né eu vou juntar aqui essas pontas ó e eu vou amarrar também com a ráfia agora aqui ó ficou bem comprido né então a gente vai cortar essa parte aqui de cima ó coloca assim e põe para trás né aí você vai grudar essa ponta atrás a mesma coisa com essa ponta pra não ficar aquela coisa quadrada né aí fica mais redondinho fica mais bonito né o seu embrulho então eu vou mostrar pra vocês o que a gente pode colocar lógico né eu tenho as minhas flores né que eu gosto né de colocar então flores de papel você pode colocar né pra dar um toque mas você vai colocar é a cola quente aqui embaixo e vai grudar pra ficar bem legal né é isso gente olha só que bacana que ficou se quiser põe mais uma um sabonete no meio faz uma cestinha menor mas do jeito que vocês querem só fica mesmo pra vocês a idéia olha que lindo que fica né agora se você não viu o vídeo das flores eu vou deixar aqui em cima o link pra você clicar e assistir pra ver como é que faz as flores de papel então é isso gente espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um gostei aqui embaixo assim no canal para mais novidades e até a próxima